Neste vídeo vamos falar sobre Alex Sanches, chance para o galo, e vamos falar também sobre Rodrigo Muniz, decisão tomada no Atlético, tá? Uma informação que eu trouxe há quatro semanas atrás foi confirmada hoje, e eu vou trazer isso para você. Então assista até o final, deixa aquele like no vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de loja do galo, produtos oficiais do galo e na loja do galo. Compre e concorra a uma camisa autografada pelo Ronaldinho Gaúcho, link na descrição do vídeo. E Autotruque, a proteção veicular da massa, proteja o seu veículo e ganhe uma camisa do galo da nova coleção, é isso mesmo. Aproveite Autotruque, link na descrição do vídeo. Não deixe o seu carro desprotegido, faça a proteção veicular na Autotruque, link na descrição. Bora começar falando sobre Rodrigo Muniz, sobre reforços, porque depois eu vou falar sobre Alexi Santos, algo importante. Sobre Rodrigo Muniz, hoje o Henrique Muzi no Bicagalo trouxe uma informação sobre uma última proposta, uma última cartada. A Itatiaia trouxe também informação, mas eu vou trazer aqui a informação completa do Lucas Tanaka. Ele que é 100% confiável, o cara mais bem informado com relação às notícias do galo. E ele foi buscar com várias fontes, nas duas pontas aí com relação à negociação. E trouxe uma informação completaça com relação ao Rodrigo Muniz. Ele disse o seguinte, ó, sobre Muniz, a primeira proposta do galo foi de 4 milhões de euros por 50%. Furran recusou. A segunda foi de 5 milhões de euros por 50%. Furran recusou novamente e pediu 8 milhões de euros por 100%. Apurei que o negócio não vai acontecer. Depois ele diz, o Furran não liberou, pois Mitrovic saiu e o Raul Gimenez teve lesão grave na cabeça no retrasado. E ano passado jogou muito pouco. Sendo assim, o time inglês está em dúvidas quanto à montagem do elenco e por isso seguraram o centroavante. Outro empecilho foi a janela aqui no Brasil fechar 2 do 8, né? Amanhã fecha a janela aqui no Brasil. E na Europa, 31 do 8. Talvez com mais tempo o negócio poderia avançar. Rodrigo queria jogar no galo, mas o Furran não aceitou liberá-lo neste momento. A ver se em janeiro as partes voltam a conversar. Então não existe mais uma espera do Atlético com relação a alguma proposta ao Furran. Não existe mais nada disso. O Furran já recusou as propostas, né? E aí vem a informação também do Thiago Fernandes, no Donos da Bola. Porque há quatro semanas atrás eu postei um vídeo aqui no YouTube, postei no Instagram, a informação exclusiva de que a tendência que provavelmente, que muito provavelmente, não teríamos nenhuma contratação nessa janela. Ela não ser uma oportunidade de mercado. Mas o Thiago Fernandes, também muito bem informado, ele trouxe a informação também sobre o Rodrigo Muniz, um trecho. E depois ele fala sobre a questão de reforços nessa janela de transferências. Vamos ouvir o que disse aí o Thiago Fernandes. Vamos lá. Conversou o tempo inteiro tentando abaixar os valores pedidos pelo Fula. O Fula havia pedido inicialmente 4 milhões de euros por 50% dos direitos. Depois aumentou essa pedida e o Atlético nem sequer apresentou uma proposta formal. E neste momento, nesta janela de transferências, o Atlético não fará nenhuma contratação sequer. Ou seja, contratação pagando por jogador até o dia 2 de agosto, que é amanhã, não haverá no Atlético. Então esqueça, torcedor, nesse momento o Galo não contratará ninguém. Bom, tá aí, né? Então a informação que eu trouxe confirmada e o Atlético não irá contratar nessa janela. Porém, eu vou trazer a questão do Alex Sanches daqui a pouco, tá? Fique aí, porque não tem a ver com essa janela não. Ele ainda pode chegar, poderia, né, chegar ao Atlético. Então vamos falar sobre isso, mas nessa janela o Atlético não vai conseguir trazer um jogador aí, né, que está empregado, que está em algum clube na Europa ou fora do Brasil. Então, sem contratações no momento. Vamos trazer então uma notícia agora e vamos trazer aqui algo que eu acho importante, né, para o Atlético no oferecimento de telha do Galo. Gente, telha do Galo é simplesmente espetacular. Olha que produto lindíssimo. Você vai ter um pedacinho da Arena do Galo na sua casa. Assinatura de Ronaldinho Gaúcho, Rei, Vitor, Hulk, Léo Silva. Gente, é imperdível. Adquira agora. Você pode pagar em seis vezes sem juros, tá bom? Vale muito a pena. Então compre agora, telha do galo.com.br. Link na descrição do vídeo. Bom, vamos falar agora então sobre o Alex Sanches. Ontem no debate galo, eu até debati com o Cadu Doné, assista, foi sensacional. Gostei muito da opinião do Cadu sobre a questão do Alex Sanches, que é um jogador grande para o futebol mundial. É um excelente atacante. E aí, o perfil Palestra News trouxe uma notícia do jornalista André Hernan, que é muito conceituado e competente. A informação é a seguinte, Alex Sanches está sendo oferecido a diversos clubes brasileiros. O intermediário brasileiro foi autorizado a oferecer e negociar o jogador com equipes do país. O chileno de 34 anos está livre do mercado após uma boa passagem pela Olimpíada de Marseille. Então assim, primeiro, o Alex Sanches, vamos colocar o jogador no seu devido lugar. Porque muita gente acha, ou não lembra, acha que o Alex Sanches não é um jogador tão grande assim para o futebol. E ele é sim. É um jogador muito grande, vitorioso. É multicampeão na Europa, ganhou duas Copas América. É artilheiro, tem números excelentes no Barcelona, Inter de Milão. E recentemente, a última passagem dele agora, o último clube, o Olimpíada, de 44 jogos, ele participou de 21 gols. Ah, mas ele tem 34 anos. O nosso melhor jogador tem 37. Eu concordo com quem diz, me mandaram no Twitter, a gente tem que rejuvenescer o elenco. Concordo. Mas eu acho que tão importante quanto rejuvenescer o elenco é trazer jogadores acima da média. Trazer jogadores bons. Por exemplo, muita gente fala do Fábio Gomes. É melhor trazer o Fábio Gomes, que é jovem, ou o Alex Sanches, que já tem 34, mas que é um jogador de nível internacional. Não desmerecendo o Fábio Gomes, que tem uma carreira pela frente, e tomara que ele faça muito sucesso. É um cara muito bacana. Mas o que eu quero dizer é, não adianta somente a idade. Você tem que trazer qualidade. Só que você não vai trazer um jogador. Ah, mas o Sanches tem 34. Você não vai trazer um Sanches? Um jogador como o Sanches, como o São Paulo trouxe o Rames Rodrigues, como o Grêmio trouxe o Luizito Soares, o Atlético trouxe o Diego Costa recentemente. Você não vai trazer esses caras com 25 anos, né, gente? Esses caras com 25 vão estar no Real Madrid, no Bayern de Munique, na Inter de Milão, no Arsenal, no Chelsea. Então você trazer esse tipo de jogador é mais para o final da carreira mesmo. O Rames ainda tem uma idade muito boa, 32. Mas 34, a gente sabe que um jogador pode chegar aqui com essa idade, e se ele estiver bem fisicamente, rende tranquilamente. Porque também se esquecem que o nível do futebol brasileiro é bem diferente. Por isso tem muito jogador desse porte, né, de status, de grande craque no futebol europeu, mundial. Já embaixo um pouco na Europa, chega no Brasil e rende, joga muito. Porque aqui o nível é bem inferior. Então, assim, eu acho que o Alex Sanches seria uma contratação espetacular. Eu acho que o Atlético precisaria, sim, investir no jogador. Por quê? Poderia trazer ganho técnico, né? Já está bem claro para mim. Ele é um jogador acima da média. Ele é um jogador acima da média e vem de uma boa temporada. Ele não vem mal, não. Ele vem de uma boa temporada. Ele traria um retorno de marketing muito forte, né? Vinda de camisas, sabe? O ânimo astral da torcida. Tudo iria mudar e melhorar muito. Sabe, quando a gente vê um cara desse com a camisa do Galo é diferente, como a gente viu o Diego Costa. E é diferente. E aí, mas Beto, você falou que a janela acaba agora, dia 2. Não tem como mais. Não tem tempo. Tem que correr. Não. Por quê? Ele já está sem clube. Né? Como ele está sem clube, o Atlético poderia contratá-lo até, pode escrever até o dia 22 de agosto, se eu não me engano. Então você ainda teria tempo para contratar esse jogador porque ele está sem clube. Ele ficou sem clube antes do dia 2 de agosto, antes da janela fechar. Então você ainda poderia trazer esse jogador. Você ainda pode trazer jogadores livres no mercado, sem clube. Você não pode trazer jogador empregado. Então assim, eu acho que seria uma contratação espetacular. Ah, Beto, mas o Atlético não tem dinheiro. Tem sim. Primeiro que se a gente viu aí, o Atlético ofereceu valores altos na contratação. Aí tudo bem, o Rodrigo Muniz é uma boa aposta, um jogador jovem. Aí você tenta investir. Você não precisa investir no Alex Sanches. Tem luvas que você dilui no salário. Então assim, e para encerrar, o Bruno Muniz deu uma entrevista recente para o Breno Galante e ele deixou claro que com as saídas de Alan, de Nathan Silva e as saídas que nós tivemos recentemente, o Atlético abriu espaço na folha salarial. Então o papo de que o Atlético não tem dinheiro, não tem condições, hoje é mentira. É mentira. Se falar isso, está mentindo. Porque o próprio Bruno Muniz, ele deixou claro que existe sim espaço na folha salarial para trazer um jogador. Então eu acho que o Atlético deveria pensar bem e pensar rápido. Porque o Corinthians, por exemplo, está vendendo aí, pode vender o Roger Guedes. E o Alex Sanches foi oferecido ao Corinthians. E eles podem acabar contratando. E vai ser... E quando todo mundo vê ele com a camisa do Corinthians, vai falar Pô, podia ter vindo aí para o Atlético. Pô, que sensacional. Como a gente está vendo o Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo, a gente fala, pô, que legal, né? O São Paulino está animado e tudo. Eu acho que o Atlético deveria repensar bem. Ah, tem 34 anos. Faz um contrato de um ano e meio. Não precisa ser um contrato de quatro anos, não. Contrato de um ano e meio e pronto. Encerra o ano, o ano que vem joga no Galo. Talvez um time até mais ajustado e tudo mais arrumadinho. E quem sabe consegue trazer títulos aí e ajudar o Galo. Tenho certeza que o Alex Sanches, Alex Sanches, né? No futebol brasileiro, ele ainda vai render. Porque a qualidade técnica ele tem muito. Tem muita técnica. Eu acho que ele vai render sim. Mas essa é a minha opinião, quero saber a sua. Comente aí, você é a favor do Atlético investir, tentar trazer o Alex Sanches ou não? Comenta aí, tamo junto. Agradecer a todos pela audiência. Deixe aquele like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal. Mas o like é importantíssimo. Assista o debate Galo de ontem com o Cadu Doné. Foi sensacional, tá bombando. Foi top, tá bom? E uma notícia também que eu postei ontem aí. Vale a pena você acompanhar. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fui!